A gente vai dar continuidade ao nosso Bancada Piauí é que mais de 40 cidades piauienses estão suscetíveis a deslizamentos de terras, alagamentos, enxurradas e inundações. Essa informação consta no relatório mais recente que foi divulgado pelo governo federal. A situação que nós estamos acompanhando agora no Rio Grande do Sul revela o poder devastador que o desrespeito às políticas ambientais pode trazer. E a sociedade também pode e deve fazer a sua parte para evitar tragédias como as que a gente está acompanhando. E hoje nós fomos conhecer pessoas que desenvolvem boas práticas para preservar o meio ambiente. Acompanhe na reportagem da Hídria Portela. Aqui pneus se transformam em cadeiras, tampinhas de refrigerante em cortinas. Tudo é reaproveitado. O Espaço Cultural e de Preservação Casa Maria Sueli, localizado no bairro São Joaquim, busca resgatar a valorização histórica da região e preza pela conservação ambiental. A população, o povo, os moradores de Terezinha, a comunidade de Terezinha se apartou dos rios, se apartou dessa convivência com os rios. E a gente não tem feito preservado. Então, o que a gente faz aqui é pouco do que a gente tem passado, desses desastres climáticos. Mas a gente sabe que a gente está tentando, pelo menos, manter o que a gente tem aqui. Atitudes como essas podem contribuir com a preservação de desastres ambientais, como os que estão acontecendo na região sul do país. É o que comenta esse arquiteto, especialista em reabilitação ambiental. Contudo, ele reforça também a necessidade do poder público de realizar um planejamento urbano para a construção de territórios mais adaptados a essas mudanças climáticas. O planejamento urbano deve ter diretrizes em que os governos possam orientar as cidades a serem mais resilientes. resilientes no quesito de que elas possam se adaptar, se transformar rapidamente, mesmo depois de sofrer um impacto. E é importante que a gente respeite o espaço do meio natural, para evitar que mais desastres aconteçam. Aqui ao lado, a gente tem o maior riacho de Terezinha, que é o riacho de Tararé. Esse riacho, se fôssemos citar a preservação das margens dele, lá no começo do século XX, era 5 metros. Depois aumentou para 15 e no Código Florestal aumentou para 30. É um grande avanço. Contudo, em 2021, alguns anos atrás, houve uma flexibilização, onde o governo federal disse que as faixas marginais agora podem ser escolhidas pelos governos municipais. Ou seja, eu posso adotar aqui uma faixa de 10 metros, 5 metros. Isso representa esse aspecto que a gente está vivendo, desse desmantelamento. A gente tem que combater isso, a gente tem que refutar. No Brasil, de acordo com o último levantamento divulgado pelo governo federal, quase 2 mil municípios estão suscetíveis a desabamentos, alagamentos e enxurradas. De acordo com o mesmo levantamento, aqui no estado do Piauí, 40 municípios estão em situação de alerta para possíveis desastres naturais em períodos chuvosos. O mapa, como eu reitero, é condição sine qua non para o plano de contingência. E o plano de contingência é o documento que faz com que as defesas civis possam ser mais assertivas e presentes na vida do cidadão. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de risco, principalmente o combo hidrológico, meteorológico, climático, geológico. Isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Piauí. Teresina já presenciou algumas situações semelhantes, como a enxurrada que arrastou casas e comércios do Parque Rodoviário, após uma lagoa transbordar em 2019. A capital também foi afetada por uma das maiores enchentes da história registrada em 2009. 5 de maio de 2009, enchente no Rio Puti. A Defesa Civil comenta que atualmente a estiagem que é provocada pelas altas temperaturas tem sido uma das grandes preocupações do Estado. Se a gente considerar um tipo específico de desastre, que tem a dimensão do alagamento, da enchente, da inundação, da enxurrada, a gente vai colocar as comunidades ribeiras. Porém, o nosso maior risco hoje é o risco climático. Ele está relacionado, por exemplo, a uma ampla faixa territorial que durante o final do período chuvoso começa a perder a umidade do solo, começa a perder a umidade da água dos reservatórios por evaporação e por evapotranspiração. Então, a estiagem, a seca é o nosso maior desastre. Então, as políticas de mitigação, as políticas de reconstrução, elas devem ser mais eficientes e mais presentes na vida dos sertanejos. Afinal, o semiárido ocupa mais da metade do território do Piauí. Pois é, o que a gente tem visto é muita chuva nesse período chuvoso e o tempo muito seco, quando a gente já espera por pouca chuva. Esses são os extremos climáticos, as mudanças climáticas pelas quais passam não só o Brasil, como todo mundo. A gente está acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É necessário mesmo, urgente, que as cidades mudem a forma de ocupação. Vocês viram o entrevistado falando, o ambientalista, sobre a resiliência nas cidades. Agora, recentemente, nos foi apresentado o novo conceito de cidades esponja, em que realmente as cidades devem ser preparadas para absorver essa quantidade imensa de água que vai cair do céu. Como? Através de lagos, através de construção de mais parques, para que essa água possa ser absorvida e também guardada para os períodos de maior seca, para que a gente não possa sofrer com a falta de água. O conceito de cidades esponja. Já fui ver. E a gente? A gente está falando muito do que o governo deve fazer, do que as prefeituras devem fazer. E a gente, como cidadão, o que a gente pode fazer na nossa casa? Primeiro, a gente não jogar lixo, como a gente mostrou agora há pouco lá no Pedro Bausi. Mas também fazer algumas intervenções em casa. Tirar, às vezes, aquela área concretada que você tem no quintal e transformar mesmo no jardim, no espaço para você plantar árvores, tudo isso faz com que a água possa ser drenada para o lençol freático e não vá para as ruas e possa causar inundações no futuro. São mudanças que individualmente a gente pode fazer, mas que tem que cobrar das autoridades mesmo uma mudança na resiliência das nossas cidades, porque a mudança climática já é realidade e a gente precisa estar preparado para ela. Então, vamos lá.